e ganhe 100 mil robux de graça aqui no roblox bom galera isso mesmo que você ouviu dessa vez você vai ter uma oportunidade muito grande de ganhar 100 mil robux de graça aqui no roblox então cara se você foi inter robux você vai ter a oportunidade de ganhar 100 robux ou sem robux não né 100 mil robux cara então bora lá começar a falar bom simplesmente galera eu fiquei sabendo de um possível local que dá até 100 mil robux de graça e galera não é bug tá bom simplesmente galera você vai conseguir um código que dá até 100 mil robux completamente de graça no roblox e pra isso você precisa ter bastante atenção então continua prestando aí que eu vou explicar bem direitinho galera simplesmente muitos youtubers já gravaram este conteúdo que eu tô gravando dessa vez aqui mas galera muitas pessoas falaram que funcionou e eu resolvi trazer no ano de 2022 beleza por quê porque galera para quem não sabe para comprar robux você tem que gastar muito dinheiro mesmo principalmente na loja do roblox né porque para quem não sabe você entra na você vai entrar no roblox né e vai tá lá comprar robux quando você clicar lá galera você vê que a gente compra em dólar então simplesmente triplica o valor dos robux então isso é uma é muito ruim porque cara quem não tem condição e joga roblox sabe que cara não tem como ficar gastando com robux porque tem coisas melhores para a gente comprar né e cara você você quer ganhar completamente de graça você vai fazer o seguinte bom simplesmente eu vou deixar um link aí na descrição desse vídeo e galera esse link é um link especial porque porque simplesmente nesse link vai te ensinar como ganhar muitos robux de graça tá bom eu não vou falar o que tem dentro desse link eu só quero te avisar que esse link te ensina realmente a ganhar muitos robux e cara é tanto os robux que você pode ganhar até 100 mil robux caso você seja uma pessoa muito sortuda tá bom porque é meio que um site que um site não né tem várias dicas lá até de gerador de robux galera então simplesmente vocês podem descobrir um novo novo gerador de robux que vai gerar um código galera e cara simplesmente esse código pode dar até 100 mil robux de graça pra vocês beleza então simplesmente cara eu tenho certeza que você não vai se arrepender beleza e depois que você entrar nesse site você vê tudo tá bom você vai voltar aqui para comentar o que você achou tá bom lembrando que tem diversas dicas de como ganhar robux de graça e cara são dicas até de como ganhar dinheiro cara dinheiro isso mesmo você vai conseguir ganhar dinheiro completamente de graça e você sabe galera muito é muito difícil realmente de ganhar dinheiro né tem que trabalhar para isso então lá você vai ganhar o dinheiro completamente de graça e também vai conseguir ganhar esses robux então é um site muito legal mesmo onde tem diversas dicas para vocês ganharem esses robux beleza então se eu te ajudei de alguma forma com esse site galera você vai deixar o likezão se você gosta do gd você vai deixar o likezão também porque seu like ajuda demais na divulgação desse vídeo para mais pessoas e me motiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês beleza então deixa o like caso você seja novo no canal e quer ganhar robux de graça do gd já se inscreva agora mesmo tá bom seja muito bem vindo ao canal do gd galera simplesmente eu dou muitos robux de graça para os inscritos e lembrando galera tá rolando dois sorteios de graça aqui no canal e esses dois sorteios são da quantidade de 400 robux tem um link aí na descrição do vídeo que é simplesmente um sorteio que tá rolando lá no meu instagram que é de 400 robux para você participar caso você tem instagram você vai se inscrever aqui agora mesmo e caso você não tem instagram galera o que você vai fazer bom como eu vi que muitas pessoas não tinha instagram eu mesmo criei outro sorteio de 400 robux que tá rolando aqui no canal caso você não tenha visto ainda entra na no na página inicial do meu canal tá bom você vai clicar na aba comunidade depois de clicar na aba comunidade galera já vai comentar lá beleza caso não seja a primeira publicação desce um pouquinho assim ó que você vai encontrar vai encontrar tá bom a publicação desse sorteio de 400 robux e lembrando galera é robux de graça e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de participar tá bom porque é muito fácil e lembrando galera eu tô dando robux de graça para quem comenta nos vídeos para quem assiste os vídeos e para quem deixa o like nos vídeos tá bom então se você for uma das primeiras pessoas assistirem todos os meus todos os meus vídeos no caso principalmente hoje eu já vou até te falar os horários do vídeo vai sair esse vídeo aqui que tá saindo as nove o segundo vídeo sai as 11 e meia o terceiro as duas horas o quarto as três e 45 e o último as cinco horas beleza então já grava e esse horário porque se você for a primeira pessoa a comentar e deixar o like nesses vídeos aí eu vou te escolher para te dar uma grande quantidade de robux de graça beleza e lembrando quando a gente bater a marca de 8 mil inscritos vai encerrar o sorteio de 400 robux que tá rolando aqui na aba comunidade beleza então quando bater 8 mil inscritos aqui no canal galera simplesmente eu vou fechar os comentários e a gente vai fazer esse super ultra mega sorteio para vocês lembrando galera que as pessoas que mais aparecem aqui no canal sempre tem preferência para ganhar os robux de graça do jeito beleza então cara se você for muito ativo aqui no canal você vai dobrar ou até triplicar sua chance de ganhar robux do gd fechou então é isso né espero que vocês tenham entendido tudo que gd falou lembrando que se você quer ganhar até 100 mil robux de graça tem um link aí te ensinando a ganhar essa essa quantidade lembrando é muitos robux e até dinheiro grátis tá bom então vale muito a pena vocês verem o link aí da descrição e lembrando dois sorteios rolando um no meu instagram então caso você tem instagram já me segue lá o meu arroba é arroba gdzeiro underline e outro canal ou outro canal não né e outro sorteio rolando aqui no canal beleza e também é de 400 robux e lembrando falta agora nesse exato momento que eu tô gravando faltam 98 inscritos para a gente bater a marca de 8 mil inscritos beleza então se você não é inscrito ainda já se inscreva aí e comenta lá na publicação aqui do canal para você participar desse super ultra mega sorteio de 400 robux de graça para vocês tenho certeza que vocês não vão se arrepender e é isso né galera espero que você tenha gostado do vídeo de hoje caso você tenha gostado deixa seu like se eu te ajudei de alguma forma deixa o like se você for novo no canal seja muito bem vindo aqui eu gravo muitos vídeos de roblox principalmente de robux e game pass grátis e cara se você quer game pass e robux de graça você achou o canal certo fechou então deixa o like se inscreva no canal lembrando ativa o sininho para você receber todas as notificações e cara aproveitem as férias porque cara simplesmente vão ter muitos vídeos de robux de graça para vocês e aproveitem que vocês estão de férias e assistam o gd todos os dias porque vai ter muitos robux de graça para vocês caso você queira robux de graça nesse vídeo comenta assim eu quero robux fechou mas é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui